Olá família Acmos, estamos aqui nesse lugar maravilhoso. Hoje para falar um pouco da procedência, da origem, da qualidade e dos processos da obtenção de matérias-primas que a gente utiliza em toda a linha de produtos Acmos, que busca perenidade, qualidade de vida, saúde e bem-estar para vocês. Seu Carlos, vamos aproveitar esse momento e falar de um produto que hoje está na moda, campeão de vendas na Acmos, batendo recordes. Queridinho das modelos, hein? Queridinho das modelos, que é o Levitin, nosso chá de infusão, maravilhoso, ele com carqueja, casca de laranja, folhas de hibisco, folhas de estévia e chá verde. Termogênico, detox natural, ajuda-se em muitas funcionalidades e o seu Carlos está lá, qualificando as matérias-primas que entram na indústria. Sem dúvida. O processo de produção cuidando aí, com o olho atento lá para a formulação. Já devolvemos muita coisa, né? Coisa que não valia a pena, né? É. Chega a matéria-prima, não está qualificada, vai para uma área de quarentena e é devolvida. A gente não aceita menos que o melhor, porque é o melhor chá hoje do mercado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí da composição, dos efeitos, que esse chá já tem um resultado enorme na vida das pessoas, como ajuda a desinchar, retenção de líquidos. Sem dúvida. É um trabalho muito legal. Na verdade, o chá em si, que nem é o caso do leve, né? O leve tea, que é o nosso chá, ele é um composto. Por quê? Porque nós temos que trabalhar, para a finalidade que ele se propõe, que seria um detox, é cada região do organismo. Por exemplo, folhas de carqueja. A gente chama de bacária streamer, ou carqueja amarga, né? Existem outras que são as doces que não utilizam. Mas ela é muito presente na funcionabilidade hepática e também uma ação regulatória da pressão arterial. Isso é comprovado por estudos, inclusive, que a carqueja amarga atua diminuindo a pressão arterial, que é uma coisa, uma doença muito difícil, porque ela é silenciosa e mata, né? Pode gerar aí um AVC, um infarto, etc. Temos o chá verde. O chá verde também é um presente da natureza que nós temos, que é a camélia sinensis, o nome científico. Nós sempre vamos chamar de duas coisas, o nome vulgar e o nome científico, que é o mais importante. O científico, para a gente poder garantir que a minha carqueja é a carqueja, que o meu chá verde é o chá verde. É, no banco de imagens que a gente tem, existem alguns plantios lá do chá verde que vocês podem estar apreciando para terem noção e verem que realmente nós temos produtores. Até peço desculpa se eu apareci muita foto para não dizer que é Photoshop, sabe? Então, para dizer que realmente temos esses produtores à disposição para poder oferecer o melhor para vocês. Casca de laranja. Que laranja! Citrus aurântio. Citrus aurântio é a tal da laranja amarga, também com grande ação termogênica. O que é termogênico? Termogênico, ele age na queima de gorduras. Então, termo já lembra a coisa térmica, né? Então, para diminuir o teor de gordura, não só corporal, como no sangue também. Muito importante. Hibiscos. Hibisco o pessoal gosta bastante e é atribuído a uma atividade funcional até emagrecedora. E com um sabor muito peculiar, muito gostoso. Parece até um vinho, né? Um vinho quente, muito gostoso. E a estévia, que é a estévia rebaldiana. Ah, o hibisco é hibisco sabidarifa. Todas as nossas plantas são com identificação botânica. Todas. Porque tem uma variação, né? Tem muitas espécies dentro de uma família. Por exemplo, maracujá. Existem 200 espécies. Mas qual que vai entregar aquela funcionalidade? Então, tem muitos fabricantes aí que nem sabem qual que é a espécie que ele tem que usar. Ah, não sabe mesmo. Nem conhece, nem quer conhecer. O senhor mesmo vai muito em mercado, feiras? Pois, você fica louco. Você fica funcionando em tudo. Quando você pega uma espinheira santa, alguma coisa assim. Nossa! O senhor vê que ali não tem o ativo, por quê? Como é que você identifica visualmente, por exemplo? Por exemplo, William, é você. Você tem sua característica DNA seu, teu tipo sanguíneo, etc, etc. Se eu pegar um outro sósia seu, ele não vai ter a mesma característica. Pode parecer com você, assim, inclusive muito parecido, idêntico e tal. Mas o teu DNA é o teu. As plantas que nós utilizamos, elas são de identificação botânica. Espinheira santa, família botânica, selastracea, características, folha coreácea, que é uma folha mais dura. Espinhos, extremamente resistente. É uma planta muito bem diferente. Do que muitas vezes, que tem espinho, virou espinheira santa. Mas ela não vai ter ação, por exemplo, anti-usterogênica ou mesmo assim, em termos da gastrite bacteriana, que é o H. pylori, H. pylori, que também gera esse tipo de gastrite ou de úlcera. Que pode ser letal. Então, a nossa condição é essa. Vamos trabalhar com a planta certa. Se não tem, não tem produto para entregar. Se tem, essa é a nossa bandeira, né? Tem o melhor possível. E a estévia, que é um adoçante natural. É natural mesmo, viu gente? É folha, é uma folhinha. Não tem nada de açúcar, assim, de outra espécie, tipo açúcar de cano. É uma delícia, né? Você pega a folha, mastiga, é doce mesmo. É doce, é doce. Ela chega algumas vezes mais doce que o açúcar. É uma coisa bacana mesmo. Levit, o que eu acho, eu, nós consumimos em casa. Não é só porque é da Acmos, é pela qualidade que tem. Então, por isso que a Acmos hoje está no melhor momento. Estrutura, gestão. E você pode, hoje, abraçar essa oportunidade, sabendo que você está levando com segurança. Porque quando a gente vai falar de um produto, a gente tem que ter segurança. Segurança. Em primeiro lugar, consumindo. Eu sou produto do produto. Eu consumo, eu gosto, eu tive resultado. E eu levo para as pessoas, porque eu tenho segurança que esse produto, ele é bom. E é isso que a gente está passando aqui para vocês. Uma parte por trás dos bastidores da indústria, para que vocês a testem e tenham segurança quando for falar para alguém dos produtos Acmos. Transparência, né? Abre as portas, janelas, quem quiser. É igual visite nossa cozinha. Ligue, pergunte, tem dúvida. Nós temos uma equipe preparada para poder estar orientando todo mundo. Pessoas com grau de estudo específico para oferecer a melhor informação possível, né? É o que vale a pena e dá vontade da gente, cada vez mais, estar crescendo junto com a Acmos, para poder novidades diferenciadas do que esse mercado hoje, de certa forma... Prostituído, né? Sem dúvida. Deixa a gente muito chateado, né? Então, ah, que eu tomei e não funcionou. Você não tomou certo, você não fez o chá direito. Não tem como. A procedência da matéria-prima, às vezes, não vai te entregar resultado. Totalmente dúvida, é, sem dúvida. Tem muitas pessoas que não têm resultado, porque às vezes comprou uma erva que não é da espécie certa, que vai gerar o resultado. E fala, ah, não deu certo, né? Mesmo aqui, uma erva que você mudou aqui, que não seja efetiva, você já desequilibrou toda a arquitetura funcional do produto. É, isso aí. Entendeu? Então, acho que é por aí. É, nós colocamos à disposição, estamos com grandes projetos em comum. Grandes projetos, sim. Aguardem, hein? É, aguardem, vai ter novidades bacanas. Treinamentos aí, o Sr. Carlos vai nos ajudar também. Sim, sim. E produtos exclusivos aí no futuro aí para entregar para vocês, com muito carinho, muito amor, que é o que vocês merecem. Tem aquele projeto que, talvez a gente venha a ter um cursinho aí para vocês entenderem como é que faz um chá e conhecer mais intimamente os vegetais que vocês estão pondo dentro de casa. Maravilha. Esse é o, graças a Deus, tenho o prazer de consumir em casa. Tem uns que eu não me atrevo. É isso aí. Mas foi um prazer esse bate-papo. Prazer foi meu, muito obrigado. Lugar prazeroso. Fica maravilhoso essa fazenda, né? Fantástico. Fiquem com Deus. Estamos aí à disposição de vocês para o que for necessário. Obrigado, sucesso. Obrigado, William. Valeu. Tamo junto. Amém.